Sobre, sobre, sobre! Sejam cheios de espíritos! Vai balançando, mano! Vai balançando, sopinho! Vai balançando! Vai balançando! Só as suas mãos em cima! Só as suas mãos em cima, vem comigo! Segura! Agora as duas! Agora a mão! Agora a mão! Vai balançando! Agora a mão! Agora a mão! Vamos lá. Vamos lá.